Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês, tá? Hoje eu estou cortando malha pra mim poder fazer os frufru. Esse tecido aqui é tecido de elanquinha. Eu estou cortando no tamanho aí, numa largura de 5 cm, tá? E hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Tá vendo ali embaixo? Ali é rascunho e duas rascunho, tá? É pedacinho que não tem jeito. Desse lado aqui, aqui em cima da mesa, ali no chão e esse outro lado aqui. Então, são pedaços de retalho de elanquinha que fica com a orelha. Olha só, esse daqui, ó, ele tem a orelha. Então, eu cortei todos os pedaços que tem a orelha e juntei aqui. E juntei. Então, eu fui cortando e jogando aqui no chão, tá? Só os pedaços mesmo que tem essa parte aqui. Então, eu vou jogar fora? Não, eu não vou jogar fora. Olha a quantidade que tem aqui, ó. O marronzinho, o vermelho, o azul, o preto. E tem nessa cor bordô, né? E aquele marronzinho ali. Eu vou juntar, esse lado daqui, ó, eu já juntei o vermelho, o preto, pra fazer um tapetinho. Agora, ali, gente, ó, é rascunho mesmo. Então, eu aproveito tudo. Os que não tem jeito mesmo, eu descarto, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como é que eu separo. Aqui, ó, é tipo uma repescagem. Então, eu já cortei todos que tem ali e deixei esses daqui. A parte da orelha. Vou jogar fora? Não. Eu vou juntar tudo e vou fazer um tapetinho. Todos eles tá cortado assim, ó. Então, a parte mais fina, eu tiro. Tiro, jogo aqui do lado. Ó, essa parte aqui é fina, não dá pra fazer. Então, vai pro descarto. Todas elas aqui, ó, dá pra aproveitar. Então, eu venho aqui, tiro essa parte daqui. Vou deixar aqui. Essas, esses mais fininhos, ó, eu vou descartando. O que tiver aqui cinco centímetros, eu vou e tiro. Não, você faz pra vender? Sim, eu faço pra vender. Eu coloco na promoção. Sai tudo, não dá pra quem quer. Eu vou fazer isso, olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá mais fino, eu venho aqui e corto. Então, eu vou fazer em todos, tá? Eu fui cortando aqui, a parte da orelha eu fui jogando tudo no cantinho, tá? Pra mim poder fazer a repescagem desses tecidos. Não joga fora. Faz um tapetinho aí, pessoal. Eu não gosto de fazer meus tapetes com isso aqui, ó. Com a orelha, eu não gosto. Eu tiro tudo. Mas, como a gente faz tapetinho, esse daqui eu vou tirar só a beiradinha dele, ó. Como a gente faz tapetinho aí na promoção, o pessoal vem e compra, nem faz questão de procurar. Por que que eu vou jogar fora, sendo que dá pra fazer os tapetinho? E tem bastante, ó. Tem naquela cor bordô ali, tem bastante ali que eu vou separar. Ó. Eu venho aqui, tiro essa parte aqui que tá mastigada. E aproveito tudo. Não pode jogar nada fora. A malha tá cara. Quando você compra a elanquinha, lá eles não tem esse negócio de ficar arrancando a orelha não, tá? Então, vamos aproveitar aí e ganhar o nosso dinheiro. Faz baratinho. O pessoal compra aí que nem vai perceber nada. Aliás, esse daqui ele não vai desfiar, tá, gente? Eu venho aqui, ó, corto aqui a parte mais fina. E essa outra parte grossa aqui, ó. Ó. Os rascunhos pequenos eu fui separando. E as partes da orelha que eu deixei assim, mais ou menos de 4 a 5 centímetros, eu fui separando, tá? Então, eu vou separar tudinho, vou fazer um tapetinho e depois eu deixo aí pra vocês virem, tá bom? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bom, eu já separei. Olha a quantidade que deu aqui, ó. Ia pro lixo, pessoal, tá? Só que eu não jogo. Tudo isso aqui, ó, é a parte da orelha, tá? Ali é o descarto. Aqui, ó. É os frufru, né? Que eu já cortei. Semana que vem eu vou cortar mais. Então, eu vou fazer os tapetinhos com esse daqui. E aí, eu vou deixar aí pra vocês verem, tá? Esperem que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe. Deixa aí seus comentários, pessoal. Se você faz isso também. Muito obrigada pela paciência e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fique com Deus. E aí, eu vou deixar aí. E aí, eu vou deixar aí. E aí, eu vou deixar aí.